Ae! Intimo The Flux é o canal dos Cria Então é só o Mandelau O Lucia Não vou na cidade como você tá Desce 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 Certainidade eu moro na cidade como você tá desce Tu tava podendo Pick on theset начал Ai 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 mais que delícia Ai 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 yeah Ai mais que delícia Tão uma tragada no beck Uma sentada na pista Tão uma tragada no beck Uma sentada na pica, uma tragada no beck, uma sentada na pica Vem da zona sul pra tá na zona norte, atrás dos bilhete Ô, Kylane adora pegar traficante Ô, Kylane adora pegar traficante Vem da zona sul pra tá na zona norte, atrás dos bilhete Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão É que é boladão Esse é o DJ de lá, meu amor, falar desse garoto E quando ele toca, eles classam pra ele todo Chama aqui, chama! Uma moto amarela tatuagem, eu conheci de longe Ledícia, Ledícia, pra onde você vai com aquele moto-taxi? Na velocidade como cê tá, sobe Na velocidade como cê tá, desce Na velocidade como cê tá, sobe Na velocidade como cê tá, desce Ai, 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 mas que delícia Ai, 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 vai, mas que delícia Tá uma tragada no beck, uma sentada na pica Tá uma tragada no beck, uma sentada na pica Tá uma tragada no beck, uma sentada na pica Vem da zona sul pra tá na zona norte, atrás dos bilhete Oh, Kylane adora pegar traficante Oh, Kylane adora pegar traficante Vem na zona sul pra cá na zona norte Atrás dos bilhões Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão É que é boladão Esse é o de Dengue Lime Eu vou falar desse garoto Quando ele toca, ele esclarece pra ele todo Chama aqui, chama! Tchau!